Os moradores em São Pedro e zonas próximas, aqui na cidade da Praia, reclamam do posto de saúde que se encontra fechado há meses e apelam intervenção urgente das autoridades responsáveis pelo setor da saúde no país. E além disso, além do posto de saúde, esses moradores voltam a reclamar das condições que se encontram as estradas que dão acesso a São Pedro e também problemas da recolha de lixo nessa zona. O acesso à saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos. Porém, a realidade enfrentada pelos moradores em São Pedro é desafiadora devido à degradação e o encerramento do posto de saúde local. Indignados apelam intervenção do governo. A mim, da flama, isso tinha necessidade para morrer. A mim, no momento de seri feira, não tenho um problema de atenção que tenho que ter medido, eles me lembram de medido e falam-se fechado. Então, que ali é uma situação que não tem que ter preocupado, para morrer, pessoas e principalmente idosos, tem sido também fazenda, às vezes por falta de condições, ou do que estava aí. Ali tem uns sete meses ou ano fechado. Eles fecham, eles fecham, eles fecham, eles fecham, naquele momento, bem abram, bem compram. Uma estava ficando a fazer a consulta no pensamento. Nem no pensamento nem nada. Ainda, todo dia que alguém vai à praia, que operam, que neste consulta está mandando ali. Um outro problema que afeta essa localidade é a falta de acessibilidade adequada nas vias públicas, que pode representar uma barreira para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e mesmo os condutores. E, neste sentido, as reclamações aumentam. São Pedro, se tem esta iluminação pública, na estrada que se ocorre, estrada também não tem que caber. Tem outros, alguém tem que queixar, me tem a carro, talvez de vez em quando, ainda põe peça para morrer, trocar e estrada. E também tem outros taxistas, segundo todos os mundos, que estão querendo para morrer, levar a mim de caminho, o que é que são condições. O desenvolvimento são maiores, para morrer, com as ideias, mas a primeira coisa que está dificultando é estrada. Para morrer, normalmente, se bobo tem um investimento para fazer, tem que ter em conta a parte externa. Mas pessoas têm ideias, mas só que pessoas para deslocar, de ser deslocar a idade para ir para São Pedro, até fica complicado. Para morrer, se trar é complicado, então o acesso para chegar ali, o custo de transporte é caro, então, às vezes, no tarde de noite, depois chega ali, rapaz, se ocupa o preço rico na táxi. Sobre a degradação e o encerramento do posto de saúde em São Pedro, já enviamos um pedido de esclarecimento ao Ministério da Saúde, pelo que aguardamos a reação.